Boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal vou ensinar um pão maravilhoso, econômico, gostoso, delicioso. Pode fazer para vender tudo. Eu peguei essa receita no YouTube mesmo, tá? Mas eu esqueci o nome do canal que eu peguei e esqueci agora. Olha, eu coloquei aqui, meia xícara de óleo, porque eu achei que tava gravando, mas não tava gravando, tava no... para tirar foto. Jesus! Ó, meia xícara de óleo, uma xícara de 240 ml de fubá. Gente, duas xícaras, duas xícaras de 240 ml de água. Água morna. Morninha gente, não pode ser quente, porque quente não deixa crescer o fermento. O fermento não cresce, tá bom? Só morninha, só um pouco morninha, tá bom? Meus amores, agora que eu bati aqui, gente, vou colocar aqui, tem um quilo de farinha. Ó, tem um quilo de farinha, que eu vou colocar aqui, tá bom? Ó. Vai colocar o líquido todo aqui dentro e vai mexendo, né? Ah, gente... E aqui... Aqui vamos colocar dois chassés de fermento. Vou colocar aqui dentro também, que eu vou mexer, né? Dois, um, três, três, ó. Dá impressão que vai ficar mole, mas não fica, viu? Fica certinho. Hum, tá um cheirinho gostoso de pão. Pão de fubá. De milho, gente. Vou colocar aqui, porque enche muito. Gente, eu vou bater... Eu vou bater esse pão na batedeira, porque eu não tenho força nas mãos pra amassar bem o pão. Eu tenho muita terninite e esse dia tá doendo que só minhas mãos e meus braços, tá? E tem que amassar bem. O pão tem que amassar bem, viu? Agora, essa batedeira, gente, quando eu vim aqui... Quando eu vim pra cá, eu comprei essa batedeira porque eu amo cozinhar. Olha, gente. Então, eu vim pra cá e comprei essa batedeira para eu fazer pão, essas coisas. Porque quem mora num sítio tem que fazer esse tipo de coisa, né? Eu gosto. Não sei se é porque eu... Eu... Eu vivi... Como é que tá lá? Olha, nem a gente tá conseguindo. Ah, agora sim. Eu vivi na roça. Eu vivi vendo a minha mãe, a minha avó, a minha tia fazendo essas comidas. Quando elas iam fazer biscoito, gente, elas juntavam duas, três pra fazer aquele mundo de biscoito. Batia, batia. Então, agora eu vou bater aqui na batedeira. Mas vocês podem fazer na mão sovar, porque... Mas tem que sovar bem. Um, eu vou bater aqui e eu vou bater aqui e eu vou bater aqui, é bom. E aí... Agora eu vou bater aqui, então... E aí... E aí... E aí... E aí... Olha, gente Vou pôr um pouquinho erva doce Porque eu amo erva doce Aí Como diz Gente Diz que a gente não faz pra gente Faz é pra Do público, né? Mas Eu sei, eu gosto da minha opinião Que eu gosto, das coisas que eu gosto Que é saudável Se eu gosto, eu gosto da minha opinião, gente Fazer Aí faz assim Né? E aqui O meu vai ser maior Agora, gente, vou deixar crescer um pouco Enquanto isso, não tava uma bagunça Eu vou colocar tudo Eu vou deixar aqui, gente Vou cobrir Crescer Olha, o pão Que eu fiz Que eu fiz Olha, olha que delícia Fofinho Minhas visitas agora Tão tomando café Olha aqui uma visita, ó É uma visita Minha prima, gente Não parece comigo? Não parece comigo? Isso é um pão gostoso, gente Já tá só na metade Fofinho Pode fazer pra vender Vocês gostaram do meu vídeo? Vão lá Ativa a notificação Deixa o joinha Tá só na metade Obrigado.